Bolsonaro quer criar um estado de medo nas pessoas. Por quê? Porque ele sabe que as ruas têm uma força tremenda. E qualquer forma de pensamento divergente, crítico, sério, será combatido por esse desgoverno e por esses proto-fascistas. Porque esse é o nome que temos que dar para essa gente. São proto-fascistas. São gente que reclamam de quando a gente denuncia-os que eles são atacados, que temos que ter uma democracia, mas a democracia para eles é só quando lhes convém. Porque quando não lhes convém, eles propõem um AI-5. Essa gente que está aí, esses despreparados, querem criar nas pessoas um estado de medo. Um estado de medo que faça com que as pessoas não consigam se mobilizar contra tudo isso que está acontecendo. Então, quem não tem competência, quem não tem, vamos dizer assim, inteligência, tem que partir para a agressão, para a opressão. Aliás, essa é uma palavra usada por muitos desses seguidores aqui no YouTube. Então, meus amigos, não me surpreende nada essa tentativa de silêncio das ruas por parte de Bolsonaro. E essa tentativa começa quando? Quando começa a se atacar a cultura. Quando se coloca, como presidente da Fundação Palmares, um racista. Quando se coloca, né, em cargos estratégicos da cultura, pessoas neuróticas, pessoas que não têm a mínima formação para exercer aquela função. Seja no Infant, seja na Casa Rui Barbosa, etc. Gente que diz assim, né, um senhor chamado, sobrenome Montovani, dizendo, né, Montovani, melhor dizendo, dizendo o seguinte, que mais ou menos isso, que os Beatles eram uma influência comunista, que eles eram infiltrados da União Soviética, e que eles usavam o rock para passar o comunismo das pessoas. Isso é uma coisa assim, ó, que não tem pena em cabeça, não tem fundamento. Mas isso é a prática desse desgoverno, atacar a lógica, atacar a racionalidade, porque eles a não têm, não a possuem. É um governo que defende a ignorância. Mas o que esperar de um presidente que tem como guru um tal de Olavo de Carvalho? O que esperar de uma gente que só sabe falar de corrupção do PT, mas que não enxerga a corrupção do seu governo? O que esperar de gente que aceita calada, né, e tem muitos bolsamentos que estão calados, esse desrespeito da ministra da Agricultura com relação ao aumento do custo da carne bovina para as populações mais pobres? O que esperar de um governo que só retira direitos? Eu não posso esperar muita coisa. Agora, eu poderia esperar em quem já fala tanto em unidade de esquerda, em quem quer se chamar de a esquerda, que de repente pudesse ter, né, um ato, pelo menos um ato isolado, para sentar e conversar, para fazermos uma frente, independente de nossas diferenças, contra isto. Vê se o PT se mobiliza para fazer uma frente contra esse estado cultural de opressão que o Bolsonaro está instituindo. Não. E quando o Ciro vai lá e participa de um evento em favor da democracia, mesmo que não tenha só partidos de esquerda, muito pelo contrário, que tem partidos de direita, aí o Ciro é de direita porque está sentando com os caras. Mas aquela esquerda que se diz democrática, diante de todos os desmandos que estão acontecendo aqui no Brasil, de tudo que está acontecendo aí no governo Bolsonaro, está calada, está inerte. O que adianta ter uma bancada, a maior bancada no Congresso, se essa bancada não faz força? Ela é igualzinha a bancada do PSDB nos governos Lula e Dilma. Não serve para rigorosamente nada, porque não sabe fazer oposição, porque não tem proposição, porque não tem inteligência. Então é difícil. Aí depois querem que a gente faça unidade, unidade ou cacete, com gente que não tem compromisso com o Brasil. Eu estou falando isso há muito tempo e vou repetir, unidade ou cacete, com gente que não tem responsabilidade com o Brasil. Então está na hora de começarmos a parar de falar bobagens e agirmos. Até quando que vamos ver esta esquerda nessa coisa aí? Até quando o povo brasileiro está clamando por alguma ação? Nós, o PDT, temos, e temos um candidato que, ao contrário de alguns que dizem que não tem mote, tem um grande mote, que é a reestruturação da economia. Que é a reestruturação de serviço público de uma maneira organizada. Porque o próximo presidente que pegar o Brasil, infelizmente, vai ter uma difícil tarefa de reorganizar o país depois dessa bagunça chamada desgoverno Bolsonaro. Mas essa gente que está aí, que quer unidade, só quer unidade para vencer eleições, parece. Não mais que isto, porque o projeto para o povo, eu acho que não existe. Penso eu. Quero queimar minha língua, mas eu acho que eu não vou queimar. Música 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 Música